Olá pessoal, eu sou um dos cantores de Vivaldi Metal Project, Rony Salaf. Estou ouvindo minha canção de Vivaldi Metal Project, Rony Salaf. Não, com certeza, não, vai médio, daí o grado depois. Praticado. A CIDADE NO BRASIL In an endless glow Strong Bora aumentar um pouquinho. É... tudo. Aliás, eu também um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL